Tá firmado o bote 10, tá firmado o bote 10, tá firmado o bote 10 Rola muita puta ria! Nove e égal ... 95成 cause 0 Fidelado o bote 10, tá firmado o bote 10 Filma no c ese, pi disciplaobee Filma no c ese, pi papo Nossa irmã do pote 10, rola muita putaria Na fila do pote 10, na fila do pote 10 Na fila do pote 10, rola muita putaria Na fila do pote 10, na fila do pote 10 Eu vou enfarar o meu corpo Confirma do pote 10, rola muita putaria Vida, farinha, 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 farinha Vida, farinha, farinha Vida, farinha, 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 farinha Vida, farinha, farinha Vida, farinha, 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 farinha O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O Viago Carvalha O Viago Carvalha O Viago Bot borealho O Viago Carvalha Irmão do pote 10 Rola muita putaria Irmão do pote 10 Irmão do pote 10 Irmão do pote 10 Rola muita putaria Irmão tu pode 10 rola muita putaria Na vila do pote 10 Rola muita putaria Nos viemos capa Viva do pote 10 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 Rola muita putaria Viva do pote 10 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 Firmando o pote 10, rola muita putaria 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 Tô 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 firmando o pote 10, rola muita putaria FIMA DO PODE 10 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 Irmão do pote 10, rola muita putaria Muita paria, 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 paria Muita paria, paria Muita paria, 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 paria Muita paria, 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 paria Transcrição e Legendas por Quintena Coelho